350 eventos, 50 mil bilhetes comprados, 100 locais para espetáculos, meio milhar de ações para a população. Foram assim os primeiros 100 dias da Capital Europeia da Cultura em Guimarães. Mais de meio milhão de espectadores tomou parte em iniciativas da Capital Europeia da Cultura, o que expressa bem o êxito surpreendente desta iniciativa num ano, que como não me canso repetir, é um ano de forte contração da procura interna, externa. Muito acima daquilo que era a previsão para este primeiro ciclo de programação, e de facto, ao ter ultrapassado já meio milhão de participantes nos diferentes eventos e no contacto com a nossa oferta, podemos estimar que o número de milhão e meio que estava previsto para o ano 2012 vai ser claramente ultrapassado, basta considerar que ainda vamos entrar agora no período de verão e na muita da programação do espaço público, na qual obviamente contamos também com muita participação popular e com muita participação de públicos. E portanto, esse é o primeiro sintoma, não é o mais importante de uma capital europeia da cultura, a quantidade de público que a frequenta, mas é obviamente um fator relevante, é para o público que nós trabalhamos, é para o público que trabalham os artistas, trabalham os produtores, trabalham as diferentes entidades que estão associadas ao programa, e ficamos muito contentes por termos conseguido, numa programação que é exigente do seu ponto de vista estético, que é relevante do seu ponto de vista cultural, mesmo assim conseguirmos ter esta adesão massiva de uma população como a de Guimarães e da região e todos os que nos visitam. Os primeiros 100 dias da capital europeia da cultura contaram com a realização de 350 eventos únicos em Guimarães. Em termos de turistas nacionais, registrou-se um aumento de 554% e de 52% de aumento de turistas estrangeiros. Estamos a trabalhar com os serviços culturais da Assembleia da República, num programa de apresentação de Guimarães 2012 em São Bento, a partir de uma proposta de dois deputados guimaranenses, que teve o despacho favorável da senhora Presidente da Assembleia da República. Provavelmente, estaremos presentes em dois momentos, um nos finais de junho e outro em novembro de 2012, com programação própria na Assembleia da República. Em junho, com a apresentação dos primeiros resultados de estudos de impactos, esperamos que a senhora Secretaria de Estado do Turismo também possa estar presente em Guimarães. Amanhã celebra-se um dia importante para a capital europeia da cultura, é o dia da Europa. Nunca nos esquecemos da dimensão europeia deste programa, nunca nos esquecemos de que estamos perante um programa político europeu e não é por acaso que vamos ter também nas próximas semanas representantes ao mais alto nível da Comissão Europeia, nomeadamente a própria Comissária de Cultura, que vem confirmar essa dimensão europeia do programa e queremos celebrá-lo de forma simples, mas simbolicamente muito importante, amanhã no Dia da Europa. O Museu Alberto Sampaio e o Passo dos Ducas registaram um aumento de visitas de 46%, o teleférico 91% e os postos de turismo de 191%. Em junho, teremos a vinda a Guimarães da Dra. Androla Vassiliu, Comissária Europeia para a Cultura, a 2 e 3 de junho, a que seguirá uma delegação de 12 deputados da Comissão de Cultura do Parlamento Europeu, de 20 a 22 de junho. O Sr. Presidente da Câmara de Guimarães e eu próprio estaremos em Madrid nos próximos 24 e 25 a convite do Círculo de Empresários e Gestores Espanhóis e Portugueses. E também estão confirmadas visitas nas próximas semanas de grupos de especialistas e gestores culturais de vários países europeus. Eu posso revelar que mais de 100 espaços do Conselho de Guimarães já foram objeto de intervenção programática da capital europeia da cultura. Já nos faltam muito poucos para cobrir a totalidade dos espaços programáveis da sociedade do Conselho, que o aumento também nos regozija, mais do que a questão da quantidade de pessoas e também essa ocupação, essa habitação que a capital da cultura vai fazendo do território. Também dizer que esse número não se deve apenas a espetáculos de entrada livre ou espetáculos em espaço público. Já temos bilhetes comprados só em eventos da Fundação de Círculo de Guimarães de mais de 50 mil, o que se somarmos à quantidade de outras entidades que participaram, agentes privados, outras estruturas culturais do Conselho, temos referenciado, de facto, esta enorme adesão também a esse nível reconhecida por todos. O projeto Tempos Cruzados foi submetido, creio eu, agora em Maio, à informação que temos. E, portanto, é aí que é nestes 350 mil euros que, nos temos cruzados, tanto quanto nos apercebemos, o consórcio propõe uma reprogramação. Não no outro, mas neste, ou seja, no valor menor do conjunto. No balanço aos 100 dias, a entidade gestora da Capital Europeia da Cultura revelou que há apoios financeiros que ainda não foram canalizados para Guimarães. Em estudo, está a possibilidade de recorrer a um crédito a curto prazo. Os projetos demoram vários meses a ser preparados e analisados pela estrutura do ON2. Só depois de aprovados, é possível efetuar o pedido de pagamento. E, de facto, nesta fase, a operação, se bem sucedida, traduz-se num reembolso, num reembolso da despesa previamente efetuada. O tempo médio da referida tramitação é conhecido pelos gestores, pelos gestores como os nossos, e que, naturalmente, integram a consideração desse tempo médio numa prudente gestão. No limite, pode haver necessidade de recorrer ao crédito para garantir tesouraria no lapso de tempo que decorre entre a realização da despesa e o recebimento, que pode atingir dois meses, mês e meio, dois meses, normal, em distribuição normal. Muitos destes projetos terão continuado em 2012. Há muitas estrelas que foram feitas na Capital Europeia da Cultura este ano, que já foram objeto de interesse por outros agentes culturais nacionais e internacionais. E, portanto, garantimos que muita da nova produção, muita da nova criação, vai ter circulação internacional pós 2012, o que também, realmente, nos deixa muito satisfeitos. Acontece que, por exigências decorrentes de processos de reajustamento da estrutura das CCDRs, das Comissões de Coordenadoras Regionais de Desenvolvimento Regional e do Quadro de Referência Estratégico Nacional, os prazos com que se contava foram cedidos, criando algumas dificuldades de tesouraria suplementares àquelas que estavam, desde o princípio, previstas. A nós, como a todos os outros projetos, apoiados pelo ON2. Estamos, pela nossa parte, a fazer tudo o que está ao nosso alcance para não repercutir na programação este problema com que não contávamos. Entre julho e agosto, a SEC 2012 começa a receber os fundos do ON2, sendo que faltam receber 8 milhões provenientes de verbas do Cren. A nível de programação, o dia 19 de maio promete ficar gravado na história da capital europeia da cultura, em Guimarães. São esperadas mil pessoas na cidade de Berço para um desfile de trajes populares. Música